Oi, vai no beco, no escurinho, joga o bumbum pra mim Vai no beco, no escurinho, oi, joga o bumbum pra mim Desce sentando, sobe empinando, oi, joga o bumbum pra mim Vai, joga, oi, joga, oi, joga O bum 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 pra mim Desce tentando, joga empinando Joga o bum bum pra mim Chega o momento que ela se prepara Trouxe em 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 Trouxe DJ proibido, igual esse cara Tá pra nascer ser neurose, nem a NASA tem Oi, vai no beco, no escuro Joga o bumbum pra mim Vai no beco, no escuro Oi, joga o bumbum pra mim Desce sentando, sobe empinando Oi, joga o bumbum pra mim Joga, vai, joga Oi, joga, dois, joga Vai pra mim Desce sentando, sobe empinando Oi, joga o bumbum pra mim O bumbum pra mim O bumbum, o bumbum, o bumbum O bumbum pra mim O bumbum, o bumbum, o bumbum O bumbum pra mim Chega o momento Que ela se prepara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Dois maloca tá quebrada DJ proibido, igual esse cara Tá pra nascer ser neurose, nem a NASA tem Tá mal funk, pra mim você é o mais pica danado Tá mal funk, pra mim você é o mais pica danado